Decoração com garrafa. Começo a pintar com a tinta Schalke Supremo da cor cinza neblina. Depois de seco eu faço uma chuva americana com a cor preta e uma escova de dente velha. E agora com o stencil ST394 e a cor cerâmica eu faço uma decoração ao redor de toda a garrafa. Com um pedacinho de corino, o mesmo stencil e a cor cinza neblina eu bato a palavra home. E ficou pronta essa ideia com garrafa ideal para decorar qualquer ambiente. E isso aqui. Obrigado.